Aqui hoje nós vamos fazer um arroz colorido com beterraba, tá? Aqui tem um copo de arroz, um copo americano de arroz, ou um copo de 240 ml, fica melhor, de arroz. Aqui nós vamos acrescentar, eu cortei a beterraba e tirei e pus para cozinhar, para soltar o líquido. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, essa água dela e vamos deixar aqui, ó, para colorir, tá? E vamos deixar cozinhar aqui, depois vamos acrescentando água até ele ficar cozido, tá? Olha que lindo tá ficando. Assim ficou nosso arroz, ó, com beterraba, olha que lindo. Viu que delícia? Ó, muito saboroso. Hum, tá dando água na gente aqui, ó. Estou servindo o arroz com purê de batata, a saladinha, o frango e o arroz. Olha que lindo. Ô, pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, compartilha e mais uma vez agradecendo vocês por tudo, tá? Beijo no coração de cada um de vocês.